Oi meu povo do meu canal do youtube então estou aqui porque eu prometi a vocês uma tag. O que é tag? Você não sabe o que é tag? Eu não. Tag é um negócio de youtuber. O gigante está comendo a câmera do cara ali. Vem aqui, vem aqui, vem. Vem cá mãe, vem cá. Vai. Quem dorme mais no cinema? Ela. Pato. Olha, você já dormiu uma vez já. No cinema, em casa, tudo que é lugar pai, parceira de filme aqui. Você já dormiu no cinema já. Me esqueça. Eu falei que era eu porque eu durmo assistindo filme em casa. E no cinema também. Não, nunca dormi no cinema. Quem faz mais porqueira? Ela. Não, nada a ver, irmão. A rota. Peida. Não. Ai não, amor. Tem que respeitar esse a rota. Rapaz, os amigos dela me falavam antes da gente namorar, você precisa até a Laurina rota. É assim. Eles falavam, eu digo, isso não existe não. Como é que a pessoa vai rotar desse jeito? Ah é? Então tá bom. Velho. Vocês acreditam nisso? Gente, é surreal. Só vendo pra vocês acreditarem. Porque se eu falar aqui, a Léo tá inventando, tá aumentando. Velho, é assustador, mano. Aí os sons dela olham assim, ó. Linda. Bonita. Perfeita. Quem cozinha melhor? Ela. Um dos dois? Ai. 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 Por favor, eu faço ovo. Eu faço ovo, faço gelo. O máximo é um ovo mexido ou um ovo cozido. É, né? Tapioca, omelete, gelo, miojo. Gelo? É, botar água no... Empolgante. Que trova. Deu um dos dois sabe cozinhar. Resumindo. Aí a gigante já pegou minha sandália. Agora você deixa ela, você não educa seu filho? Caramba. Isso mesmo, gigante. Venha cá, venha. Venha cá, venha. Mostra pro pessoal que você pegou aí que tá na sua boca. Mostra aí, velho. Isso, 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 isso. Me dê minha sandália, velho. Quem gosta mais de doce? Ela. Obviamente. É o grande problema de Lorena, é o doce. Chocolate. Fini. Jujuba. Sobremeira, essas besteiras assim. Quem é mais vaidoso? Ele. Ele. É sim. No limite que o homem tem que ser, mas você é vaidoso. Mas você é muito mais vaidoso que eu. Se eu contar aqui suas vaidades. Você é muito mais vaidoso que eu. Quem demora mais pra se arrumar? Ela. Mas eu não demoro muito, não. É, mas demora. Não, não demoro muito. Demora. Mas eu demoro muito? Não, mas eu entendo também, mas tem uma hora que a gente tá meio que sem paciência, você dá aquele, ah, caramba, tem que esperar. Quem é mais preguiçoso? Eu? É sim. Eu trabalho pra caralho. É sim. É sim. Aí chega, dorme inteiro, aí chega, dorme mais ainda, aí depois dorme mais ainda um pouco. Dois dias no máximo que eu tô tendo agora em casa, graças a Deus. Durmo, fico em casa de Boreste até dizer que eu sou preguiçoso. É. Quem chora mais? Eu não preciso nem responder. Mas eu sou sensível. Eu sou consível. Mas então a gente se completa. Ela é chorona pra caramba. Quem é mais viciado no telefone? Ele. Mas você é muito mais que eu. Eu sou viciado, mas acho que você é mais. Não é nada. Quem é mais responsável? Os dois. Nós somos responsáveis demais. Quem é mais organizado? Eu. Não. Eu sou. Eu sou. Você sabe o que eu sou. Eu sou muito organizado, mas também sou muito organizada. Ela vem, velho. Chega, tira as coisas, bota assim das coisas. Peraí, vida. Tira isso aqui, bota tudo arrumado. Joga no chão e zoa, velho. Não, mas... Mas eu tiro... E ela, que menino chato. Chega aqui, bota de viagem a mala, abre e deixa na arma no meio do quarto. Você é a mesma. Quem é mais ciumenta? É ela. Ela é muito ciumenta. Ele é muito ciumento. Engraçado que tem algumas fãs em shows meus, né? Pede, tira uma foto dando um beijo em mim na bochecha. Vocês tiram uma foto e dão... Não, que lora é ciumenta. Quem foi aquilo lá que não sei o quê? Aquela foto lá. Ela é ciumenta, mas não é de incomodar, não. A ciumenta é de boa, só porque ama. Pô, se um relacionamento não existe ciumenta, não seria bacana. Tem que ter, óbvio. Quando a gente ama, tem ciumenta. Que short é esse? Tá muita foto de biquíni. Foto de biquíni no Instagram, pra caralho. Não vende isso. Posta uma delas de rio, olha. A gente tá de abastão toda hora e matou sem abastão. Bota uma, duas e já foi, hein? Botou cinco, cem vezes. Quem é mais esquecido? Eles não, Leandro é demais de esquecido. Você tem noção? A gente vai viajar amanhã. Ele fez assim, você vai viajar amanhã? Com você? Ah, é mesmo. Quem é mais carinhoso? Dois. Eu sou mais. Eu sou muito mundo. Mas eu sou também. Não, mas eu sou muito mais. Quem é mais engraçado? Você. Eu. Por quê? Eu vou ser palhaça. Ela é mais engraçada. Acho que vocês percebem isso no story, né? Quem ama mais? Os dois. É esse outro. Se ama, se respeita. A pergunta que eu ia fazer era, quem é mais negosa? Animada? Ela é mais engraçada. Ela é mais engraçada. Rapaz, isso aqui, papai. Coisas mínimas, assim, simples. Ela tem que gastar de copo de água. Não, ela tem que... Se eu não tivesse paciência, diga, ah, me vai procurar o que fazer. Ele gosta do dengue. Ele gosta. Chega. Não dá bom dia. Acorda, não dá bom dia. Não dá um cheiro nem. Não sei o que. Pera aí, mãe. Acordou agora. Vou chegar no banheiro. Deixa eu levar o rosto. E ela tá cobrando eu acordar, velho. É desse dele. Ele não pode levantar sem me dar um beijo. Um abraço. Bom dia, meu amor da minha vida. Que bom você estar do meu lado. Mas ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. Ainda não, gente. Sabe por quê? Porque a gente não sabe de hoje amanhã. Aí vai, acorda, quer ir direto no banheiro. Quem ronca mais? Aí é você. Aí é você. Aí é você. Você. Ah, pai. Essa mulher aqui. Tipo, tá dormindo aqui, ó. Tá roncando no olho dela. Ela me bate e me acorda, velho. Ei. Tá roncando. Ah, pai. Eu fico com o pé da vida. Tá aqui no ouvido, gente. Quando você tá no ronco é quando você tá no sono mais profundo que existe em sua vida. E ela interrompe esse sono, velho. Vira. Tá roncando. Aí eu digo... Ah, eu vou pro lado aqui. E eu? Você também, assim. Dormir no peito de lão. É. E dorme aqui. Aí vira aqui, ó. O ronco, ó. Ele me deixa lá dormir mesmo. Porque se ele me acordar eu vou me retar. Ao contrário dela. Que não me deixa dormir. Ah, que nada. Porque é isso aí mesmo. Beijo do Gigante pra vocês. Se inscrevam no canal dele. É. Léo Santana Oficial. É meu canal no YouTube. Tem lá. Tem uns negocinhos legais. Toda semana tem vida. Toda semana estrada com o Gigante. É. Que a gente dá umas olhadas. Vê se tá rolando. Vê se tá rolando o que. Ela quer dizer o que. Vê se tem algum flagra. Alguma besteira do gabarim. Tá cantando muita coisa. Vê se tá rolando. Tá vendo a Silveta? Obrigado pelo convite, Vilma. Se você gostou, amor. Amém. Obrigada, Vilma. É nóis. Vai 2L.